Ela chega no baile, malanda, treinada, bebe do seu drink, não gasta o malote Foda os carinha que banca e que paga, ela vem de gracinha e depois dá o pinote Se é bundinha, é só tapinha, se é bundão tapão, fica de quatro que eu vou registrar a palma da minha mão Se é bundinha, é só tapinha, se é bundão tapão, então vai no chão e não perde a concentração Se é bundinha, é só tapinha, se é bundão tapão, fica de quatro que eu vou registrar a palma da minha mão Se é bundinha, é só tapinha, se é bundão tapão, então vai no chão e não perde a concentração Aventureira, todo dia uma história nova pra contar Que é madeira, por isso de noite ela vem me procurar Aventureira, todo dia uma história nova pra contar Ela quer madeira, por isso de noite ela vem me procurar Dança de um jeito que é muito sensual Fode na cama, se lambuza e não tem frescura Me pede o que já ficou mais que essencial Vou ter que deixar o logotipo na sua bunda Dança de um jeito que é muito sensual Fode na cama, se lambuza e não tem frescura Ela me pede o que já é essencial Vou ter que deixar o logotipo na sua bunda Todo dia uma história nova pra contar Então vai no chão e não perde a concentração E se a bundinha solta a pinça e a bunda alta pão Fica de quatro que eu vou registrar a palma da minha mão E se a bundinha solta a pinça e a bunda alta pão Então vai no chão e não perde a concentração DJ W tá? Pega! É só ritmada, figura é só pancada Sabe quem é não porra? É o funk da quebrada E aí É só o que eu vou registrar a minha mão